Em 2021, também foi um desastre, e o Grêmio não vai cair em 2024. Não vai cair em 2024, não vai cair em 2024. Em 2004, o presidente do Grêmio conseguiu ser o pior presidente da história do Grêmio. Mas parece que a atual gestão quer competir com a gestão de 2004. A gestão de 2004 que trouxe o Balói, que trouxe Felipe Melo, que trouxe... Se for me lembrar, a gestão que dizia que o Grêmio ainda tinha muito campeonato pela frente, lembra de agora, que falou que só foi 25%. A gestão de 2004 disse que o Grêmio tinha o melhor ônibus do Brasil. A gestão de 2004 disse que o Grêmio tinha o melhor site, a época dos sites, o melhor site do futebol brasileiro. A gestão de 2004 disse que o vestiário do Grêmio era o buraco do amor. O buraco do amor. O buraco do amor. Deus que me perdoou. A gente foi parar o buraco na Série B. Na maldita e infeliz Série B. E 2005, para voltar, foi a batalha dos aflitos. Foi a batalha dos aflitos. Então, gente, os caras parecem que estão afim de competir. Quem é pior, 2004 ou 2024? 2004 ou 2024? Mas uma coisa eu garanto para vocês aqui. Uma coisa eu garanto para vocês é que o Grêmio não vai cair. O Grêmio não vai cair. O Grêmio não vai cair. Por pior coisa que estejam fazendo no Grêmio. O presidente Guerra está sendo pressionado por todos os lados para demitir para ontem o vice-presidente de futebol e o executivo de futebol. O presidente Guerra está sendo pressionado por todos os grupos políticos do Grêmio para demitir Antônio Brum e Luiz Wagner Vivian. E até quem apoiou, tem gente que apoiou Guerra, que está pedindo a saída de Brum. Eu conheço conselheiros que apoiaram Guerra e estão pedindo a saída de Brum e Luiz Wagner Vivian. Estão pedindo. A situação é dramática. O Grêmio tem seis pontos. Nunca torci tanto para o Flamengo como eu torci ontem no Fla-Flo. E olha que foi um pênalti muito bem duvidoso, hein? Um pênalti muito bem duvidoso. Foi o Rafael Klein que apitou? Eu acho que foi o Rafael Klein. Um pênalti bem duvidoso. Fiquei na dúvida se tinha sido pênalti ou não. Bom, mas foi pênalti. O Pedro cobrou no meio do gol, no fim. E o Flamengo sepultou o Fluminense, mantendo o Fluminense na lanterna. Terrível ser lanterna do Campeonato Brasileiro. Na lanterna do Campeonato Brasileiro e o Grêmio penúltimo colocado. É um horror o que está se vendo. É um horror o que está se vendo. O Grêmio vai demitir. O Grêmio vai demitir. Eu digo para vocês, eu afirmo para vocês. O Grêmio vai demitir. Ninguém mais aguenta. Ninguém mais suporta. Ninguém mais tolera a gada em cima de a gada. A gada em cima de a gada. Contratações equivocadas atrás de contratações equivocadas. Quem vem que não joga nada, não tem culpa. Não pede para vir. Eles vão atrás de contratos e pagam altíssimos salários. O Grêmio tem uma das maiores folhas de pagamento do futebol brasileiro. Uma das maiores folhas do futebol brasileiro é do Grêmio Futebol.